Oração da noite Oração da noite Que Deus possa agir No seu coração Deixe o Senhor fazer maravilhas Na tua vida Deixe Jesus, seu Senhor Aquele que Quer hoje agir no seu coração Nesse projeto Evangelizar é nossa missão Eu, João Vicente, me coloco Diante do Senhor Para que Ele possa te abençoar e te fortalecer Trazer ricas bênçãos No teu coração No teu interior Deixa Ele agir Deixa Ele fortalecer Vim de Espírito Santo Meio da poderosa intercessão de nossa mãe Que ela possa hoje interceder pela nossa vida Iniciemos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Trago a palavra de Deus Está aqui Em Romanos No capítulo 5 O versículo 1 Assim, pois Justificado pela fé Nós estamos em paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Meu irmão Pela fé Nós somos justificados Jesus Que nos trouxe a paz Ele nos dar a paz Abra teu coração Abra teu interior Nessa noite Deixa o Senhor agir na sua vida Seja como Tomé Pede para aumentar a sua fé Que você possa acreditar cada vez mais Que você possa acreditar no Senhor Que você possa ter fé no Senhor Que nós possamos buscar cada vez mais a presença de Deus Buscar a presença do Senhor Porque nós já somos justificados Jesus morreu numa cruz por nós Jesus pagou por nós Os nossos pecados Nós já fomos justificados Mas muitas vezes Nós afastamos da presença do Senhor Muitas vezes Nós distanciamos da presença de Deus Volta para o Senhor Volta para Deus Clama a Ele na oração Clama pelo Senhor Deixa Ele agir na tua vida Deixa Ele agir no seu coração Deixa Ele agir no seu interior Deixa Ele fazer nova todas as coisas Nesse dia que nós vivemos Nessa semana Que é uma semana que nós vivemos A semana santa Aonde Jesus morre por nós Aonde Jesus nos dar a vida Quero louvar e bendizer ao Senhor Quero exaltar e glorificar esse Deus Um Deus maravilhoso Um Deus de bondade Um Deus de rica misericórdia De compaixão Que tem por cada um de nós Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós do vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Meu querido irmão Que Deus te abençoa Que Deus te fortalece Que possa fazer maravilhas Na tua vida Nesta semana Que você possa ter uma semana abençoada Participar mesmo da Semana Santa Para que Deus possa fortalecer E viver uma Páscoa Uma Páscoa Em Cristo Jesus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que Deus te abençoa Em nome de Jesus Amém